Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui pra reagir a parte 20, benção de Deus, penúltima parte, da história do Maria da Paz, eu espero muito que vocês gostem. Antes de começar, olha o suor, gente, olha o suor, eu tô no calor aqui. Antes de começar, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações, curta o vídeo também, é muito importante, ok? Me ajuda muito, muito, então curta, curta, pelo amor de Deus, me ajuda e me motiva a continuar a postar, eu já falei pra vocês, então curta, pelo amor de Deus, tem gente que olha e não curta, né? E aqui vocês também vão me seguir lá no meu Instagram, vão lá, que eu tô postando lá e, ó, eu fico muito triste quando eu não vejo, chega no seguidor lá, então vão lá me ajudar, siga em mim, curta em mim, as outras fotos, por favor, e segue o Instagram no canal também, aproveita, né? E segue logo os dois, pode tomar conta da minha vida que eu não ligo não. E é isso, vamos lá pro vídeo, eu espero que vocês gostem. Que entre a senhora Maria da Paz, Sobral Ramir. Agora chegou a vez da madame, silêncio, que ela vai passar. Segundo consta nos autos do processo, a senhora foi casada com o senhor Regis Mantovani, e durante o seu casamento... O que durante o casamento? Durante o casamento ela levou muito chifre, a bichinha. Influenciada pelo seu marido e pela própria ré, a senhora colocou uma mansão no nome dela. Eu coloquei cinzinho, e depois eu coloquei a fábrica também. Eu fiz tudo isso porque eu queria agradar a minha filha. Eu reclamo de Maria da Paz, às vezes fala, ela quer agradar, ela é mima, não sei o quê, mas eu também, às vezes, sou assim. Às vezes, sou assim. Não posso ver uma criança se levando em pé da mãe que eu... Eu acho triste. A Josiane sempre me chamou de prega. Dizia com muito desprezo. Boleira. Eu tenho muito orgulho do que eu sou. Eu sou uma boleira. Eu confiei na Josiane. Mas ela tomou a fábrica e a sua mansão. Protesto não é relevante para o julgamento dos crimes. Eu acompanhei ela, perdi tudo. Tudo que eu conquistei a vida inteira, indo pelo ralo. Você se organizou com o teu, para me fazer perder com péssimos investimentos. Entenda uma coisa, você só perde uma coisa quando você tem aquela coisa que é sua. Quando não é sua, minha filha, você não está perdendo nada, porque você não tem nada. Você não teria feito péssimos investimentos se tivesse trabalhado. Você roubou porque você queria tudo aqui, ó. Você só queria luxo. Excelência, a testemunha não pode falar assim com a resta. Ai, meu Deus, isso é devagar e pensa que é quem, pelo amor de Deus. Ela não pode falar assim, porque ela é mãe. Ela tem que passar na cara mesmo. Não precisa ficar calada, não. Por favor, contenha. Eu queria que nada disso estivesse acontecendo. Eu sonhei um dia que minha filha tivesse orgulho de mim. Eu nunca vou ter orgulho de você, boleira. Eu fui com essas mãos de boleira. E eu criei você, garoto. Eu te dei amor. Eu só queria que você fosse inocente. Dainzal disfarçada não, viu? Pia só a cara que ela está fazendo de ódio para a mãe. Os juros vão pensar o quê? Essa Dainzal é um assassino, não. A única coisa que eu queria é que ela fosse inocente, mas inocente ela não é. Ela não é inocente. Você é o juiz. Eu que mereço ser presa, então. É eu que mereço ser presa, Josiane. É eu que mereço. Diz que você é inocente. E que a culpada sou eu. E que eu é que sou a culpada de ter te criado mal. De ter te mimado, Josiane. No fundo, ela quer me derrubar. Derrubar o quê, mulher? Mas derrubar o que já dá. Não tem como derrubar mais. Eu nunca quis te derrubar. Eu sempre quis amar você. Eu sempre quis o seu amor. Você que nunca aceitou. Por que você nunca aceitou o meu amor? Por que você nunca aceitou o meu amor? Dona Maria da Paz. Dona Maria da Paz. Por favor. Por que você nunca aceitou? Por favor, Dona Maria da Paz. Por favor. Por gentilidade. Ah, Maria. O julgamento está mais para acabar ele que para julgamento. Dona Lívia. Está ótimo. Pensa o julgamento bom. Estou gostando. Testemunha, por favor. Pode se retirar. Senhores jurados podem se retirar para deliberarem entre si se a ré é inocente ou culpada. Não se preocupe não, minha filha. Com essa caralho você já é culpada. Temos uma decisão. A ré é considerada culpada. A ré está condenada a pena máxima. Cumprirá 30 anos de acordo com a lei em solo nacional. Vixe, Maria. Agora ela está lascada, viu? Eu vou passar 20 anos na cadeia. É um inferno. Determino ainda que seja conduzida ainda hoje ao presídio. Não, deve haver algum engano. Eu sou inocente. Está encerrado esse tribunal. Não, não, isso é um engano. Vá, eu sou inocente. Eu sou inocente. Deixa de cabaré no meio do povo. Oxi. Ninguém morre com não. Acê que dói menos. Me solta. Me solta. Eu sou inocente. Maria da Paz, a dona Marlene me ligou. Eu já sou. Eu ainda sonhei com um final diferente pra essa história aí, mas... Paga. Ela me atacou. Eu não ia mentir. Sei, meu filho. Sabe, né? Mas prefere não acreditar. Prefere um final diferente. Que final diferente? Tem outro final diferente. Não esquece que eu falei isso. É besteira. Minha cabeça doida de mãe. É que todo mundo aqui ficou muito mexido com tudo que aconteceu. E foi, Translucina? A platava aberta. Oi, Regis. Vem te dar um abraço. Vem dar um abraço por quê? Foi você que começou tudo isso. Para de sindrômitar nas coisas onde não é chamado. Você me rita. Pega aí. Eu não tinha noção desses crimes. Olha aqui. Eu não queria que vocês discutissem. Eu vou pro quarto. Vou deitar um pouco. Joana, você vem comigo? Claro, claro. Você precisa descansar. Obrigada, Regis. Como é que tá tudo? Tá tudo bem lá na confeitaria? Vendendo muito bolo, como sempre. Fico olhando pra você assim. Deve ser muito bom ter uma filha que goste da gente. Eu queria isso pra mim. Faça uma. É simples. Só fazer uma que você resolve o problema. Eu olho pra você e penso. E se ela fosse minha mãe? Eu teria muito orgulho de você, Maria. E jamais seria que nem a Ju que te despreza por ser boleira. Eu diria com orgulho. Eu sou filha da boleira. É muito bonito ouvir isso. Obrigada. Marlene? Oi, Anadeu. Maria da Paz tá descansando. Deixa eu só ver como ela tá, deixa. Ô meu Deus, que eu me insistente. Sai, passa o dia todinho agora na casa de Marlene. Não para de ir lá. Não vai lá. O que é que você não me pega sorrindo que eu não faço chorando? Vim ficar com você, Maria. Eu nem tenho mais lágrimas pra chorar, Matheus. Como que isso pode acontecer assim com a gente? Tá cansada, me abraça. Me faz esquecer, Matheus. Eu não tô acreditando que eles vão fazer essa vergonha e sair, não. Meu Deus, na casa de Marlene. Minha gente, que isso é vergonhice. Meu Deus do céu. Minha gente, eu sempre fui pro Matheus, hein? Eu sonhava com essa noite há muito tempo. E você é muito versoso, viu? Porque não faz nem duas vezes que sua mulher morreu. E você já tá aí, missão. Eu também. Você é fome, eu posso ficar um do outro, Maria. Eu acho que eu não vou conseguir dormir. Pensando, pensando, hein, Josiane. Toda vez que eu fecho os olhos, eu penso nela e dói. Destino vai reservar alguma coisa muito boa pra gente. Eu sinto isso. E eu sinto que meu destino é eterno e histórico. Eu já tô com raiva. Pense. O casal que eu tive não termina junto. Eu shipava Luna com outro menino lá. Não ficou junto, tá? Agora, Maria, não ficou junto, também. Só quero que você saiba disso. Eu vou te amar sempre. Vocês agora, vocês estão pra cima e pra baixo? O que que é? Será que a gente pode trocar uma ideia? Não que eu assente aqui. Você tá ligada à avó da Joana, né? A dona Matilde. Você já me disse que o hospital a Josiane nasceu. Eu nasci no mesmo hospital. Eu também nasci prematura. É muito coincidência pra pouca gente. Não é você. Meu Deus, é você. A menininha que ficava do lado da Josiane no aniversário. Tem mais uma coisinha aí. A dona Matilde, ela acredita numa história de uma fada má. E essa fada má, diz ela que trocou os bebês. A minha avó, ela fala isso desde que eu sou criança. É dele, da cabeça dela. A gente idosa é assim mesmo. Fala as coisas sem saber o que é. A gente era muito pobre. A mulher dizia que eu ia ter uma mãe rica. Mas isso é fantasia. Se ela realmente acredita nessa história de fada má. Maria, a Joana não pode ser sua filha. Eu não entendo. Por um lado pode ser, por outro não pode ser. Por quê? A Josiane não pode ser esse negócio aqui na nossa no Matheus. E essa menina não pode ter aparecido justamente por isso. Não, não, não é. Eu adoraria. Adoraria ter uma filha de ouro que nem você. A minha missão é outra. Minha missão é mais... Muito mais difícil. A minha missão é a Josiane. Ela não custa verificar também, né? Não custa. Vamos verificar. Vou falar com a Matheus. Vamos fazer DNA. Agora sim. Tô achando Joana meio interessada nesse negócio de querer ser. Via de Maria e da Paz. Será que é porque ela é tão dinheirinho? Ou é porque... Ah não, gente. Quero abusar da parda menina, não. Tá, Amadeu. Mas eu posso te encontrar no laboratório. E aí, deu certo? Amadeu. O Amadeu é advogado. Ele conhece essas coisas de laboratório. Nós vamos fazer um teste de DNA. Meu Deus. Mas seja qual for o resultado. Joana, você já é como uma filha pra... Ai, gente. Só eu que tenho agonia desse negócio aí. Eu mesmo, quando o povo coloca... Não é... É uns palitos. Coloca a segunda dita na minha garganta. Eu fui já no mergulho com isso. Aí eu fiquei... Ai, eu fiquei... Um cara feio, querendo vomitar. Exame feito. Pra nós termos certeza, né? Então daqui a pouco tem uma... Uma surpresa aí, né? Amadeu. Demorou. É, só peguei o resultado agora. É, o que eu suspeitava. A Joana não é a sua filha. Ô, mulher da paz. Achei que você ia ser livrada dessa cobra da Josiane, mano. Não fala cobra, Rota. Mulher, se conforme que é cobra, porque é cobra. Não é anjo, não. É cobra. Você ficou triste. Eu tinha esperança de ser sua filha, sim. Mas é porque eu gosto muito de você. Meus pais morreram muito cedo e você acabou entrando no lugar. Você já ocupou um terreno desse tamanho assim aqui no meu coração. Você me dá um abraço aqui agora. Você já é minha filha aqui no meu coração, por favor. Você que arrasco. Olha se eu tenho cara de palhaço. Não, né? Porque a primeira vez que passou é me iludindo esse negócio de achar que ela era feia. Eu disse, olha aí, ó. O senhor de Maria, a paz vai se iludindo. Mas não. Agora eu não me iludo, né? Porque eu tô reassistindo. Ok, muito boa pedida. Já trago. Só um minutinho. Ai, Jússia. Por que você não entrou? A gente pode conversar? Tá estranho, tá batido. Aquele dinheiro que você me deu, tem muita vergonha de te contar isso. Eu joguei. Oh, meu filho. Tá se desgraçando. Tem gente que adora se afundar. Eu não resisti. Eu fui no cassino. Eu postei tudo na boleta. Eu perdi tudo. Eu me sinto muito atraído pelo jogo. E eu comecei a ganhar, ganhar. É isso. É no ganhar, ganhar que a gente se lasca. Eu postei tudo. Perdi tudo. De uma vez. Tudo de uma vez? Eu não tenho mais dinheiro. Não, eu não vim aqui pra te pedir nada. Eu queria tanto te conquistar. Eu também não tô bem. Eu já entendi que eu não sirvo pra você. Se eu disse, eu sei. De jeito, você tem muitas qualidades. Eu vou voltar lá pra importadora. E mesmo com o estoque pequeno, eu vou lutar. Pois é, meu filho. Lute. Lute que, apesar de você ter errado no passado, não vou citar esse redimendo do seu reino. Então lute. Quando a gente gosta de alguém, a gente aprende a gostar dos defeitos. A gente gosta da coisa boa e da coisa ruim. Vem cá. Eu quero que você saiba que você é bem-vindo na minha vida. Sempre. Se ajunt... E por que não se ajuntam logo, hein? Por que não se ajuntam? Só porque o Chico não se ajuntam. O que é? Rock te pediu em casamento. Pediu. Meu Deus! Pior vibrações boas desse casamento aí, viu? Ó, ó quem tá aí. Oi, Maria da Paz. O que é, Agno? Vem cá, fica à vontade. Pode perguntar uma coisa? Pode. Você sabe que eu ainda continuo procurando aquele documento. Ainda não encontrei. E, Agno, eu já perdi as esperanças. E se você achasse, o que você faria? Tocava a Fabiana lá daquela fábrica, fazia ela levantar, tomava a minha fábrica de volta pra sentar naquela cadeira. É, faltam uns tapas na cara, né? Dá uns 30 tapas na cara dela e também puxar os cabelos dela até ficar careca. É isso que eu faria. Eu tô empenhado em achar esse documento. Eu quero, mas eu quero dar, eu quero dar uma lição à Fabiana, uma lição. Eu vou fazer de tudo pra encontrar esse documento, você vai ver. Abre a porta dos inferno, que o conchegou. Nem pensei que vinha me ver. Por que que eu não vinha te ver? Eu trouxe aqui comigo uma torta de frango, pedi pra Marlene fazer, porque eu sei que você gosta. Trouxe um bolo também. Sei que você não se importa com meus bolos, mas suas companheiras de cela vão gostar. A comida daqui é tão ruim que eu vou até gostar de comer teu bolo. Ah, agora ela vai gostar do bolo da mamãe, boleira. Eu trouxe a bíblia pra você. Talvez aqui estejam as palavras que eu não soube dizer. Fica com ela. É a sua. O que que eu vou fazer com uma bíblia? Aqui estejam as palavras que você precisa ouvir, que você precisa ler. Terminou? Terminou a visita? Vou voltar pra minha cela. Você não vai levar? Oi, Aguila. Então, Amadeu, eu preferi ligar pra você porque você é advogada. Você pode encontrar com Maria da Paz? Eu tô com ela, tá aqui na minha frente. Se prepara, porque eu tenho uma bomba. Eu encontrei o documento que tava perdido. A gente vai pra casa da Marlene e te encontra lá, pode ser? Ai, meu Deus, eu esperei muito por essa hora. Tava demorando, mas mais chegou, graças a Deus. Tá. Abraço. O Aguila encontrou a pasta verde com o documento dentro. Oi! Tudo bom, pode entrar. Entre, por favor. Nossa Senhora, eu tô passando mal aqui. Cadê esse documento? Cadê? Esse documento tava o tempo todo com a minha mãe. Eu fiz questão de te entregar. É seu. Sempre foi dela. Sempre. Ela é a dona do braço. Mas faz. Seus morejos, é esse que é o documento. Eu lembro. Eu lembro quando o doutor Antelio fez. E agora, então, eu já posso ir lá? A gente tem que montar uma estratégia primeiro. Estratégia de quê, gente? Pelo amor de Deus. Ou se fosse eu, eu já ia lá e pegava. Cachorro, você é vergonha? Cachorro, mulher. Eu ia fazer o que eu acabarei. Você mudou a minha vida hoje. Obrigada. O que a gente faz agora? Vamos? Eu tô louca pra chegar lá, pegar esse documento e esfregar na cara da Fabiana. Isso mesmo, Maria da Paz. Eu apoio, 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 apoio. Pega aquela cadeira lá que ela tá sentada lá achando que é rainha do trono e quer toda a linha na cabeça dela. Primeira coisa, eu vou tirar a cópia desse documento. Várias cópias autenticadas. Senta aqui, calma. Eu tô calma. A gente vai lá. Então, se você confia em mim, me dá uma noite pra eu pensar no que a gente vai fazer. Eu quero fazer você recuperar essa fábrica imediatamente. Eu passei a noite estudando esse documento. E se Maria, como ele tá dedicado nesse lugar, sabe com que maneira a gente vai pagar, né? Com a surra de cama. O documento é bom, né? O documento é ótimo. O trabalho do doutor Antero foi brilhante. Excelente. Ele é o maior. Quanta admiração. E aí, o que a gente faz agora? Bom, eu já preparei tudo que eu tinha pra preparar. Agora é ir lá e fazer o que tem que ser feito. Eu sempre fico emocionada quando eu entro aqui. E eu sempre fico emocionado quando toca essa música. Aí eu fico... Mariana Paz, foi surpresa. Mariana Paz, foi surpresa. Mariana Paz, foi surpresa. Vem falar com a família. Ai, peraí que eu vou ver se ela pode te receber. E peraí, peraí, o quê? Vai ver se ela pode me receber. Ela tem que me receber. O que é isso? Vocês acham que vocês podem entrar assim na minha fábrica como se fosse a casa de vocês? Nem que você marcou a hora. E precisa marcar a hora pra conversar com um chantageista, gente. Agora que eu tô sabendo dessa. Então faz o seguinte, se você quiser falar comigo, marca a hora. Que aí eu vejo se eu quero falar com você. Então eu preciso marcar a hora pra entrar na minha própria fábrica. Ah, lá vem o delírio da Maria da Paz. Para, né? Que tá ficando estranho, né? Olha, o que tem de estranho é essa tua cara de sonsa. Só o que tem de estranho aí. É, eu encontrei o documento. O documento que me devolve a posse da fábrica, Fabiana. É um tronado. Tá aqui o documento, Fabiana. Hein? Pode rasgar. Eu fiz cópia. Ah, então por isso que ele disse que precisava coisar um plano. Mas precisava passar a noite toda pra fazer só cópia. Nesse documento a gente anula a passagem da fábrica pro nome da Josiane. Consequentemente anula a venda da fábrica pra você. Você vai ter que sair daqui. Você vai ter que devolver a fábrica pra Maria da Paz, Fabiana. É isso, meus amores. Vamos ficar por aqui. Antes de terminar o vídeo. E preparar... Eu queria pedir pra vocês. Me inscrever lá no Instagram. Eu coloquei o arroba lá no começo do vídeo. E seguir o Instagram no canal. Isso ajuda muito. Me motiva muito também. E lá eu vou fazer alguns conteúdos. Só não sei qual. Mas eu ainda vou fazer. E também... Quero coisa dizer. Estamos chegando ao fim da história. Tô muito triste. Por um lado triste. Por um lado feliz. Que eu tô terminando. Mas por um lado triste. Que eu vou ter que... Ai, meu Deus. Me despedir essa história maravilhosa. Mas de vez em quando eu vou vir assistir aqui os vídeos. Eu nunca... Vocês acreditam que eu nunca assisti o vídeo? Nunca assisti um vídeo meu? Nunca... Ai, menina. Deixa de gritar. Eu nunca assisti um vídeo meu. Porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ver pra mim mesmo. Mas é isso. É isso. É isso. Se vai mais, clica no canal. Se inscreva. Ative as notificações. Para não perder nenhum vídeo. E curta o like. Curta o like. Curta o vídeo. E também comenta o que achou. E é isso. Vamos até... Até a próxima parte. Até a última parte, né gente? Que já tá indo ao final. E se eu garguejo. É porque eu garguejo. Porque eu gosto de garguejar. Não. É que eu não gosto. É que eu fico nervoso. E tal. Esse negócio. E aí eu não consigo parar de garguejar às vezes. Mas é isso. Depois eu vou conseguir parar. Mas é isso. Até a próxima.